Eu apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Lição ousada. Capítulo 1. Corine MC Corti parou em frente ao grande espelho e olhou com toda atenção para seu corpo nu. Contava 28 anos. Em sua opinião, suas formas não eram esculturais, mas possuía pernas firmes graças às suas corridas matinais e um bonito abdômen, fruto de sua herança genética. Verdade fosse dita, era uma bela mulher. Observou seus seios arredondados, tocando-os e desejando que seu noivo, Tony Borgeson, gostasse deles tanto quanto ela. Duas deliciosas bolas de sorvete de baunilha, redondas e brancas, Corine murmurou, brincalhona, mas sentiu uma certa insegurança com sua situação atual. Cinco anos atrás, quando conheceu o noivo, seu corpo era ainda mais belo, mais firme e com curvas ainda mais voluptuosas. Foram bons tempos aqueles. Ah, se foram. Tocando o pingente de ouro em forma de coração, Corine examinou o grande espelho que mandara instalar um mês atrás, numa tentativa frustrada de reanimar seu relacionamento amoroso. Ler em uma revista que a libido dos casais tende a aumentar ainda mais com a presença de um espelho grande no quarto. Entretanto, contrariando suas expectativas, aquilo serviu apenas para aumentar a admiração de Tony por si próprio. Todas as manhãs antes de sair para o trabalho ele se mirava, conferindo tudo, desde seu estilo até seu sorriso fatal. Presunçoso e convencido como Corine nunca viu outro homem ser, certa ocasião lembrou de que ele trabalhava com a venda de computadores, e que ninguém se importava, ou deveria se importar, com seu charme e sua vaidade exagerada. Tony retrucou, dizendo que vendas eram sempre vendas e que precisava estar sempre bonito. Afinal, a primeira impressão era a que ficava, tudo bem, ela nunca se opunha ao que seu noivo dizia. A última palavra sempre seria a dele, fitou o quadril sentindo-se desinteressante e pouco atraente. Talvez a maioria das mulheres do planeta tivesse sempre a impressão de que seus corpos nunca estavam firmes o suficiente. Foi quando se lembrou de sua velha amiga Sheryl, que com oito meses de gravidez dizia, feliz e com um brilho no olhar, que aquele bebê enchia de amor seu coração. Achava lindo o ventre das grávidas. Também quero conhecer essa sensação. Para isso, seria necessário marcar a data do casamento, algo que Tony jurava estar ansioso para fazer, mas nunca tomava uma iniciativa mais séria a respeito. Só o que parecia importante de verdade para ele era seu carro, a Ferrari, que Tony tratava por Baby. Aquele apelido a deixava confusa e até nervosa, magoando-a sempre que o ouvia. Será que o distraído Tony não tinha a menor noção de quanto ela queria ser mãe? Já dera a entender milhões de vezes que desejava ter um filho com ele, mas Tony parecia ignorá-la quando tocava no assunto, sempre agindo de maneira evasiva. Ocorreram-lhe as engraçadas e sábias palavras de sua mãe. Se quiser que um homem faça algo, em vez de dizer, mostre-lhe como fazer. Corine nunca conseguiu ser tão desinibida quanto sua mãe, mas naquele dia teria de mostrar ao desinteressado Tony qual atitude deveria tomar. Diria tudo o que vinha desejando, compaixão, carinho e intimidade, e quem sabe tudo resultasse em um lindo bebê. E dessa vez Tony não conseguiria ignorá-la, pois usaria uma tática muito mais eficaz do que simples palavras. Já planejara tudo, e por isso emprestou de seu velho amigo Kylie um livro intitulado Como Fazer Seu Homem Uivar. Kylie afirmou que os conselhos e as dicas contidas nele tinham ajudado muito seu relacionamento com o namorado, Jelf. E se um gay não entendesse de homens? Quem mais no mundo entenderia, não é mesmo? Corine examinou alguns capítulos, cujos sugestivos eram, algemas não são apenas para criminosos, selvagerias noturnas e sejam presente, deixe que ele o desembruhe. Não simpatizou muito com a ideia das algemas. Elas não pareciam nada bonitas na cintura dos policiais, muito menos nos pulsos dos bandidos. E as selvagerias noturnas? Não, seu vizinho idoso, o Sr. Valdês, teria um infarto se ouvisse as coisas que o livro sugeria que esse gritasse. Talvez, deixar-se desembrulhar como o presente fosse bom. Segundo a teoria, só o que precisava fazer era agir de forma bem sexy, e com a ajuda de alguns objetos básicos poderia ter um resultado muito eficiente. Arranjara tudo para que seus planos funcionassem. Em geral, todo dia 8 de junho Corine comparecia ao piquenique anual da empresa, mas dessa vez seria diferente. Estaria ausente por uma causa nobre. Iria salvar seu futuro ao lado do homem que amava e realizar o sonho de ser mãe. Corine compareceria ao piquenique no ano seguinte. Nesse ano, ela se serviria como uma deliciosa surpresa quando Tony chegasse para almoçar e tudo sairia perfeito, como imaginou. Deus, quanta excitação! Mal posso esperar! Corine consultou o relógio sobre a cabeceira da cama. Eram 11h10, e seu querido Tony chegaria dentro de mais ou menos 20 minutos. Costumava ser pontual em seu almoço, às 11h30. Era hora de embrulhar o presente do prazer. Corine pegou o rolo de filme plástico que comprará no supermercado naquela mesma manhã, e com as mãos trêmulas começou a enrolar o material transparente sobre pele. Tinha de ser cuidadosa para que ficasse firme o bastante, livrando-a do risco de que material caísse ou enrolasse na hora exata, cantarolando sua música favorita de Celine Dion, colou a ponta do filme com fita adesiva e resolveu conferir o resultado no espelho. Ao menos dessa vez, deveria se tornar mais interessante que a Ferrari. Sim, Tony perderia o controle e arrancaria o plástico rugindo como uma fera, faminto de paixão, e, talvez, após o sexo devastador fosse um bom momento para falarem de novo sobre a data do casamento. Afinal, além dela, a grande família italiana de Tony também ansiava por isso. Só Tony parecia se esquivar do tema como o diabo da cruz, tornou-a consultar as horas. Faltavam apenas cinco minutos para o show. Pegou um outro pedaço de fita adesiva para prender com mais firmeza a ponta do embrulho. Agora não poderei passar despercebida. Movimentou a cabeça para ver o balanço de seus cabelos, que fazia alguns meses pintar de loiros, para completar a produção, calçou um par de sapatos de salto-agulha, também adquiridos para aquela ocasião. Na realidade, teve de economizar semanas para comprar aqueles calçados caros. Toda aquela produção teria de valer a pena, ouviu Tony colocando a chave na fechadura com um barulho suave. Corine ficou parada, esperando que o noivo entrasse, para poder encontrá-lo de frente e surpreendê-lo. Hora do espetáculo! Sem saber o que fazer com as mãos, resolveu colocar uma sobre a cabeça e a outra na cintura. Chegará o momento de mostrar a Tony do que era capaz. Ele conheceria seu lado mais atrevido e sensual, e não poderia resistir nem que estivesse acorrentado. Corine fechou os olhos e respirou fundo, sentindo os seios se apertarem dentro do embrulho plástico. O tão sonhado instante chegará. Em segundos seria agarrada e teria o plástico em seu corpo dilacerado pelas mãos ansiosas por sentir a textura de sua epiderme. Vamos entrando! Tigrão! O quê? Tigrão? Aquela era uma voz feminina. Corine abriu os olhos para ver uma moça loira com roupas justas, que entrava abraçada com Tony. Os olhos de Corine encontraram com os dela, e o sorriso fatal que ensaiara por horas a Phil morreu naquele exato momento. Não é nada do que você está pensando! Afirmou ele, tirando da cintura da mulher o braço que enlaçava com intimidade. Corine sentiu-se despedaçando por dentro. Não conseguia acreditar no que acontecia. A outra jovem olhou para Tony, confusa e irônica. Quem é essa? Tigrão? Sua empregada? Emprega! Agora era a fúria insana que fazia com que o rosto de Corine avermelhasse. Fechou as mãos e colocou-as diante de si. Nunca bater em ninguém antes, mas com a raiva imensa que se apossou dela, acreditou que poderia triturar até mesmo Mike Tyson. Isso mesmo, sou a empregada. Faço tudo o que seu tigrão precisa. Corine nunca vira Tony com aquele olhar envergonhado. Para um italiano orgulhoso, ele parecia embaraçado até demais. Corine nunca gritara com o noivo antes. Apesar de já ter tido motivos de sobra, sempre fora dócil e evitara desentendimentos. Mas, pelo visto, fora única a se sacrificar para o bem de seu relacionamento. E além disso, continuou Corine, também sou a noiva idiota, que sempre é a última a saber das coisas. Tony, a mulher, com muita malícia, observava os plásticos em volta de Corine. Acho que essa sua empregada andou bebendo um pouco, querida, disse Tony, pegando as chaves de sua mão. Por que não me espera no quarto, querida? Como ele pôde ter o descaramento de chamar uma estranha de querida, e perante sua noiva, que acabará de ser humilhada? Corine sentia-se uma imbecil por ter confiado naquele homem sem nenhum caráter, que usava um crucifixo no pescoço enquanto agia como o pior dos demônios. Quanta hipocrisia! Tony seguiu a outra até o quarto, onde começaram a discutir como se Corine não existisse. Mas as chaves do automóvel haviam sido deixadas sobre a mesa, e aquela visão fez com que Corine tivesse ideias vingativas. Não seria mais tratada daquele jeito por nenhum homem. Nunca mais! Com um movimento rápido, Corine apanhou o as, saiu pela porta e, com passos rápidos, alcançou a Ferrari, estacionada no gramado. A dificuldade de caminhar com os sapatos de salto alto havia desaparecido, assim como a noção de que caminhara praticamente nua pela calçada. Colocou a chave na ignição, fazendo o motor rugir. No mesmo momento apareceu Tony, gesticulando em desespero, gritando alguns palavrões em italiano. Corine nem ao menos tentou decifrar o que ele dizia. Engatou a marcha e saiu pela rua cantando os pneus. Pelo retrovisor, deu uma última olhada em seu noivo furioso, que pulava com os braços erguidos no meio da rua. Adeus, seu traidor! Uma pilha enorme de papéis foi atirada sobre a mesa de Léo, produzindo um forte barulho. Há um homem dizendo que alguma cabeça de vento roubou seu estudobaquer. Mas não se preocupe, Léo, a ladra não pode ter sido Lizzie. Ela é muito integra para isso. Léo serviu-se de uma xícara de café e tomou um pouco. Engasgou, pois estava quente demais. Após tossir um pouco, baixou as sobrancelhas, aborrecido com a piada infeliz de seu parceiro. Desculpe-me, Léo. Eu não deveria fazer brincadeiras sobre Lizzie. Foi algo de mau gosto. É, muito mau gosto. Léo tornou a tossir e apanhou alguns dos papéis de enorme pilha, disposto a estudar o caso do roubo do automóvel, mas sem conseguir raciocinar direito. Falhava sempre que tentava tirar Lizzie da cabeça. Era como um pesadelo recorrente, que já durava um longo tempo. Lizzie era sua ex-esposa. Todos sabiam o quanto Léo a amava. Bem, todos a amavam. Os amigos ficaram logo sabendo sua história, da forma trágica como Léo acabou descobrindo nenhum anjo. Foi no dia em que a encontrou em um ponto de venda de drogas, durante uma batida policial. Tamanha decepção foi quase insuportável para Léo, que amava e confiava cegamente em sua mulher. O tiro que levou na ocasião não foi nada comparado ao desespero de ter sido enganado. Por pouco não morreu, vítima de sua própria desilusão. Léo, depois disso, nunca mais falou sobre ela com ninguém, com exceção de Mel, seu papagaio. Mas só depois de alguns drinks, mesmo assim, nunca mais a chamou de Lizzie, que era um apelido carinhoso que demonstrava toda a ternura que sentia. Sempre que se referia a ela, usava o nome Elizabeth, Dom, quando conseguirei um caso de verdade. Tenho 35 anos e sei que sou seu melhor detetive, e tudo o que faço é investigar roubos de objetos de velhotes. Tenho a impressão de que meu próximo trabalho será desvendar o roubo de algum par de muletas ou de uma dentadura. Léo sentia necessidade de demonstrar interesse por seu serviço, visto que tinha apenas experiência como policial e aquele era o único emprego que poderia ter nessa vida. Dom arqueou as grossas sobrancelhas, mas não disse nada. Léo começando a escrever em uma folha, Studebaker, carro antigo, roubado de um ancião. E ainda dizem que Las Vegas é uma cidade familiar. Léo viverá ali durante toda a vida. Viu seu pai abandonar a família, deixando que sua mulher cuidasse sozinha dos dois filhos. Aos 17 anos, Léo se tornou um delinquente juvenil, especializado em equipar carros para rachas noturnos, um hobby que teve fim quando a mãe se casou de novo, mas dessa vez com um íntegro policial. No início, Léo odiou ganhar um padrasto, chegando até a apelidá-lo de boboco. Entretanto, apesar da atitude rebelde de Léo, seu padrasto nunca deixou que faltasse disciplina, carinho e amor. Um dia, sem querer, Léo o chamou de pai, que no mesmo momento passou a chamá-lo de filho. A partir daquele acontecimento, Léo teve a certeza de que um dia se tornaria um policial. O tempo passou, e ele se tornou um detetive, que a contra gosto tinha de ficar atrás de uma mesa. Sua carreira parecia estacionada e sem futuro, assim como sua vida medíocre, assombrada pelo fantasma de uma mulher cuja lembrança parecia impedi-lo de progredir em todos os sentidos. Léo gostaria de sair dali, conhecer novos lugares. Quem sabe ir para um sítio tranquilo onde pudesse ficar até o resto de seus dias? A fantasia de Léo foi interrompida pelo som da bandeja de pretzels que Dom colocou, desajeitado, diante dele. Você precisa se alimentar melhor, rapaz. Dom se sentou ao lado dele. Olhe, sei que detesta trabalhar aí atrás dessa escrivaninha. Mas, se fosse de outra forma, eu preferiria pagar para que ficasse em sua casa. Eu teria de levar meu papagaio aos alcoólicos anônimos, se ficasse 24 horas lá. Não culpe o pássaro por isso. Mel não beberia se você não lhe desse cerveja. Odeio beber sozinho. E, além disso, Mel fica aborrecido quando está sóbrio. É um garoto temperamental, aquele. Meu Deus! Quem mais, além do perturbado Léo Wolfman, batizaria um papagaio de Mel Gibson? Ele fica muito excitado quando assiste a filmes de ação junto comigo. Pobrezinho. Nem imagina que seu dono, diferente dos personagens que vê, assemelhasse mais a uma secretária rabugenta. Você não é um secretário. É um bom detetive. E sabe disso. Sério? Há mais de quatro meses meu trabalho tem sido nada mais que fazer café e digitar com dois dedos, sonhando sem parar com o dia em que serei promovido. Ora bolas! Deveria ficar em casa e deixar Mel fazer seu serviço. Ao menos ele não reclamaria tanto. Léo comprou o papagaio assim que Elizabeth levou a mobília. Na verdade, ela apanhou quase tudo, não poupando nem mesmo sua sagrada coleção de miniaturas de carros, que tanto amava. Léo passou a se sentir muito solitário e deprimido, até que decidiu comprar um animal de estimação. Algum que fosse companheiro e que não passasse o tempo todo no chão. Um papagaio parecia perfeito para sua necessidade. Mas Mel gostava de andar pela casa toda, e não falava a menos que se sentisse pressionado. Não me tornei policial para investigar batedores de carteira ou ladrões que roubam bengalas de velhinhas. Pare com isso, Wolfman. O fato é que sofreu um forte trauma e ficou abalado demais com isso. O departamento não quer que se exponha tanto. Pense nisso como um prêmio. Em vez de investigar ladrões baratos, investigará o roubo de um estudebaquir. Que tal? Apesar da forte argumentação de Dom, Léo não desistiria fácil. Quando eu resolver o caso do estudebaquir, talvez você possa me dar algo melhor. Por favor, acredite em minha capacidade. Dom olhou bem para Léo. Levantou-se e colocou alguns pretzels no bolso da calça. Preocupe-se em resolver isso, certo? Depois voltaremos a conversar. As palavras de Dom eram sempre confiáveis como uma assinatura. Léo teria sua oportunidade de deixar para sempre aquela terrível mesa de escritório. Corine parou a ferrar em frente ao prédio de seu melhor amigo, Kylie. Observou o movimento da rua e esperou o momento mais propício para correr até a porta e tocar o interfone. Torceu para que ele atendesse logo, já que não estava disposta a dialogar com o namorado dele, Geoff, que a desprezava. Kylie certa vez tentou explicar que Geoff agia daquela forma desdenhosa por sentir ciúme. Ciúme de mim? Que absurdo! Corine murmurou, ao lembrar-se da conversa, cobrindo os seios com os braços. Se não consigo excitar nem mesmo meu noivo, por que um gay veria em mim uma ameaça para seu relacionamento amoroso? A porta se abriu, e lá estava o sempre leal Kylie, com um chocolate na mão e um olhar espantado. Corine! Aturdido, fitava sua amiga embrulhada em plástico transparente usando sapatos de salto-agulha. Por que está vestida desse jeito? Sem demora, Kylie a puxou para dentro, levando-a até o apartamento. A rua fervilhava aquele horário, e só Deus sabe o que os vizinhos pensariam se a vissem. O que aconteceu, minha querida? Corine, que tinha plena confiança em Kylie, por fim sentiu-se à vontade para chorar, desolada, no ombro dele. Teve de respirar fundo para conseguir dizer uma primeira frase. Segui seu conselho e consegui fazer meu homem rugir, mas foi de raiva. Roubei o carro dele. Como? Roubou a Ferrari? Sim. E não tenho a menor pretensão de devolvê-la. Decidi que de agora em diante serei uma nova mulher, e aquilo era sério. Mas seria difícil recomeçar, pois não tinha dinheiro ou roupas. Aliás, nem mesmo para onde ir. Eu até a deixaria ficar aqui, querida, você sabe disso. Mas Jeff acabaria arrancando seus cabelos. É. Obrigada, de qualquer forma. No momento, estou mais preocupada com o carro. Não posso deixá-lo numa via pública. Assim que Tony chamar a polícia, poderá encontrá-lo com facilidade. Respirou fundo. Tony tem me traído com uma ordinária. Não posso acreditar. A imagem daquela moça loira espicaçava. Só depois de alguns momentos, Corine ouviu ruído de vozes e risos no apartamento. Quem está aqui? Jeff e alguns amigos nossos. O que estão fazendo? Bem, Jeff mora aqui. Os demais vieram passar a semana conosco. Céus! O que farei agora? Em que situação fui me meter? Roubei um carro e estou seminu em um apartamento cheio de homens estranhos. Kyle não pode conter o riso. Todos os homens são estranhos, querida. Veja só estes. Por exemplo, são todos gays. Ah, sim. Confie em mim. Está mais seguro aqui que uma almôndega em um jantar vegetariano. Agora, temos de arranjar roupas para você e planejar o que fazer. Mas temos de passar pela sala para chegar ao quarto. Por isso, sugiro que relaxe. Fingiremos ser Judy Garland e Fred Astaire naquela cena histórica do filme Easter Parade. Judy estava nua? Sim. Mas usava um belo chapéu. Ora, isso não é justo. Você está bem vestido. Kyle sorriu. Pode acreditar no que digo. Querida. Ninguém aqui notará sua nudez. Ninguém aqui notará sua nudez.